O rio, o palhão, a das em oversha do seu Francisco O rio, o seu Francisco vai bater no rio O rio, o seu Francisco vai bater no rio O seu Francisco deixou a plantação do rio A plantação também ganha que nem o desafio Saiu lá do mar, o rio, a cor coraco O rio, o seu Francisco vai bater no rio Cada par obsessed no rio Fugue ele a torne window Sem acaia do coitê, Na vaga jara, Com o meu som do chucado, 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 Sem raiva e sem ventrista, Mas é uma ferramenta e construção, Sem raiva e sem ventrista, Mas é uma ferramenta e me limpará, Porque o sapatê é só o meu futebol, E a raciocota não parou, E o corpo a desruou. E a salvação não parou, e o lugar continuou Só eu não vou se parar, não vou se parar Eu fiquei mais um brancadinho, um brancadinho Se você for, seu negro chora, seu negro chora Eu vou cantar mais um brancadinho, mais um brancadinho Eu vou me desmatar, eu não quero sair mais lá Eu vou até quedar na mar, e pegar o sol para a mão Eu vou até quedar na mar, e pegar o sol para a mão Pegar o sol para a mão, e pegar o sol para a mão Vamos ver Você dá uma coisa, você dá uma coisa, você dá uma coisa ali Você dá uma coisa, você dá uma coisa ali Você dá uma coisa, você dá uma coisa ali Uhul, você dá uma coisa Ah, tu cheguei o cabelo Você sabe que ele é um cidadão que vem O empresário precisa relaxar Dito e semana ele tenta mal vomitar Eu tava com a cintura, você dá uma coisa, você dá uma coisa A mulherada que comprena, tem que me enganar Onde é que o jovem da sua reza está Chegou de novo, se me patou, é que a sua reza está Onde é que o jovem da sua reza está Mas o homem está no chão, cadê esse amor? A chapéia tem que ter cabeça branca O que não tinha na hora do céu O que o jovem da minha filha, o jovem da minha filha Mas o homem está no chão, cadê esse amor? A chapéia tem que ter cabeça branca O que o jovem da minha filha, o jovem da minha filha O que o jovem da minha filha, o jovem da minha filha O que o jovem da minha filha, o jovem da minha filha O que o jovem da minha filha, o jovem da minha filha O que o jovem da minha filha, o jovem da minha filha O que o jovem da minha filha, o jovem da minha filha O que o jovem da minha filha, o jovem da minha filha O que o jovem da minha filha, o jovem da minha filha Chega de força, o que batou ela é uma sombra Eu e de longe, pensa que ela é uma Mas eu vou mudar o cheiro da mesa A champanheca é o que a cabeça branca Porque não vinha na hora do céu Eu tô com a mangueira, eu não me apareço Mas eu vou mudar o cheiro da mesa A champanheca é o que a cabeça branca Porque não vinha na hora do céu Tchutu com a mangueira, eu não me apareço Vamos lá É o sereno que tu vai dançar Obrigado, gente Eu vou mudar o cheiro da mesa 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 E aí meu querido Vem o cansaço e eu adorbeci Ficar a leia, cantar a teu lado Daquele sonho ele me fez Quero ver se a fim passar o valor A sua multa para o mundo vem Quero que saiba que eu morri de amor A sua multa para o mundo vem Quero que saiba que eu morri de amor Cante pra mim, diga pro meu passado Como foi o três mil, baqueira vai chamar Cante pra mim, diga pro meu passado Como foi o três mil, baqueira vai chamar Já vai chorar pra aguentar um rogado Não soube amar aquele teu amor Por causa dela eu perdi a vida Me destruí com minhas próprias Por causa dela eu perdi a vida Me destruí com minhas próprias Cante pra mim, diga pro meu passado Como foi o três mil, baqueira vai chamar Cante pra mim, diga pro meu passado Como foi o três mil, baqueira vai chamar O que foi o três mil, baqueira vai chamar Depois de velho e cansado, agora fui desprezar, por ele ter minha família Derrubo um porral, sem nada a ver pra comer, tô muito velho e cansado, nem água tem pra beber Depois de trabalhar tão vivo, jogado no canto, de mim ninguém quer saber Meu povo fui do de carro, já cortei e ganhado, ajudei o meu papel, eu sofreio parado Meu todo me rendeu, já falei o sangue meu, mata bem derramado Estão vendendo meu corpo pra levar pra o matador, desculpei essa conversa na boca de um comprador Eles não tem cento e meio, esse é o pagamento de quem tem pro trabalho Quem escuta a minha história, vai chorar como eu creio, quem sabe que eu vou ser bom Por quem tanto ajudei, me fui fazer o churrasco, bem ensinado meu alto, nas ferras que trabalhei Comecei com a minha história, comecei com a minha história, comecei ganhadeiro Mas por causa da bebida, destruí a minha vida e deixei de ser vaqueiro A parceira, janta, comecei com a minha história, comecei ganhadeiro Quando a gente tem um porró, a sabia era chamado Eu confio de tanto volta, o mundo inteiro se abraçava Na festa de Raquel Jardim, canta e comenta chuava Já está aqui apaixonado Zé da roça, meu lado, me dando apoio e cartaz Minha esposa, toda velha, me sentiu alô demais Travando a minha voz, mas a cabeça de tróis Veja só o que ela faz Já hoje eu não faço mais as toadas que eu fazia Quando solta uma noite é o campo estremecido Daqueles que me abraçaram, pra ser que eu me convidava Hoje me negam, bom dia Perdi a minha família, minha esposa faleceu Meus filhos me abandonaram, hoje só sempre vou eu Sem carinha e sem amor, cada um sem caro de dor Minha esperança, eu morrer Já andei, já fui amado, já ouviu uma paixão Já tive um grande amor, a quem brilhou para a mão O meu vivo sangue, depois que a fé vive bem E restou a solidão É uma manhã de domingo, esse fato aconteceu Por volta da noite é o que eu rola, minha esposa faleceu Nasceram um dia sorrindo, arrasto o dor muito lindo E arrependei de crescer A caminho do hospital, o seu coração parou Eu ataque fulminando, desses que mata ação Que bonzinho de também, que bonzinho aí E aí, daqui só ninguém Esse mundo sofreu É cultura na praça, hein? Era pijaca na roça Toda semana, com o Rosão Que deixou-me satisfeira O fruto desse grande amor Faz dor de mim a dez anos Quando ela nos deixou Abrei meu filho, caramba Eu fiquei imaginando Quanto é grande a sua dor A você peço perdão pelas vezes que rei Sem patroa é que errou, mas eu já te perdi Sou quase partida a vida Eu sou a triste partida Mas tem saudade, jurei E aí, daqui só tem saudade, jurei E aí, Gabi? Boa salva de palma pro Gato Uá! Boa!